Música Oi, eu sou a Ingrid Johara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou virar a Tainá Costa Eu vou tentar, né? Se não ficar igual, o importante é a intenção Vocês podem ver que eu já estou com as minhas bem coloridas Porque eu vou me inspirar nessa foto aqui Esse é o look E a foto de make dessa foto aqui seria essa aqui É algo bem colorido, bem diferente, com bastante brilho E eu nem acredito que eu vou sair assim no meio da rua Vou andar no shopping assim, gente, tá todo mundo olhando pra mim Ainda mais agora que é dezembro, o shopping tá lotado Porque nessa foto aqui ela tá usando uma lente de contato verde E a minha lente verde já tinha acabado a validade, aí eu fui e comprei outra Então vamos começar colocando as lentes que são verdes Eu primeiro vou colocar logo as lentes, por quê? Porque quando eu fingi ser a MC Mirella Inclusive se você não assistiu esse vídeo Clica no sininho da descrição que é o vídeo da MC Mirella Quando eu fingi ser a MC Mirella por um dia Eu fui botar a lente depois Gente, não funcionou Eu tive que refazer minha maquiagem quase inteira de novo Uma hora depois Pessoal, acabei de colocar essas lentes e eu percebi uma coisa Eu acho que elas são diferentes da cor da outra lente verde que eu tinha Vocês estão preparados? Olha só, primeira vez que eu vou colocar lentes no início do vídeo Do fingindo se ouvirei alguém e etc e tal Um, dois, três e... Ó, essas eram as minhas antigas verdes Cadê? Vou botar aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver Era um pouquinho mais clara Essa aqui é mais escura Mas eu gostei também, ó Achei bem natural Essa foto que eu acabei de mostrar tá lá no meu Instagram Que é o arrobo haraimprid Vamos começar com a preparação de pele Que agora eu não vou chorar mais Eu chorei enquanto colocava lente Agora eu não vou chorar mais Chega de sofrimento Florzinha Eu achei que ficou bem bonito Não Agora a gente vai pra parte mais legal Porque eu vou me inspirar bem nessa make da foto que eu tinha mostrado pra vocês E aqui em cima ela usa um... Ela usa três cores Rosa aqui Amarelo aqui Na ponta Não sei como eu vou fazer esse amarelo Porque eu nem tenho amarelo E roxo Azul Rosu Acertou Gente, eu tive que colocar outro roxinho aqui Porque o que acontece? Aqui a de rosa é muito clara Eu coloquei um roxinho por cima pra dar um tom de rosa Mas tá vendo? Como é que tá? Que maquiagem é essa, hein, Brid? Hum? O quê? O que que é esse que tá no teu olho? É maquiagem da Tainá Costa Essa levou um soco no olho Tu acha? Não, mas aqui depois eu vou tirar É que são três cores Mas tá muito aqui embaixo Não, mas eu vou tirar É que eu não sei passar maquiagem Não era só aqui em cima, não? É só Por que tu passou aqui embaixo? Eu não passei e caí Gente, eu acho que é a make mais elaborada que eu já fiz aqui no meu canal Pessoal, tá muito diferente Eu tô colocando branco porque eu não tenho o amarelo Vou até passar mais aqui em cima do rosa Pra ficar bem chamativo Olha que make difícil Além de eu não saber maquiar Agora eu vou ter que corrigir aqui O batom que a gente vai usar é esse aqui Que é o mais próximo que eu achei parecido com o dela Eu achei que ficou muito forte Então eu vou passar esse aqui por cima agora Pessoal, eu fiz várias misturas de batom E ficou assim, ó Foi o mais próximo que eu consegui do dela Agora que a make tá pronta A gente vai fazer o penteado Gente, o penteado dela é uma coisa meio assim Aí vem negócio No look que eu tô me inspirando Ela tá com as minhas coloridas Está faltando uma aqui Mas ela tá aqui E já já a gente vai colar ela Super bond É o bond Pessoal, ficou assim Ela olha assim Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o look que eu disse que ia me inspirar nela Que é bem dourado e tudo mais E eu já volto aqui, tá bom? E olha essas unhas Coloquei ela no lugar Agora vamos pra rua Pra ver a reação das pessoas E vamos dançar também Porque já que hoje eu sou a Thayna Costa Então eu gosto muito de dançar Vamos ver a reação do Thayles? É, tá bom Pode entrar Pode entrar aqui, pode Quem é o meu prazer Quando hoje, hein? Thayna hoje Thayna hoje Thayna costa Olha o Zito Precisa tá da tira? É E a Jaqueta tá da mara Tá da mara Tá fazendo a mulher do futuro Caraca, é mesmo? Legal, eu adorei esse look Agora que eu vi A Jaqueta tá descascando toda Gente, mas não tem problema Vai soltando brilho pra tudo que é lado A gente tem que andar Rebolando Gente, eu adorei essa maquiagem Nem acredito que fui eu que fiz As unhas Cara, eu escolhi as cores das unhas Exatamente as cores Que tava naquela foto de inspiração Chegamos aqui agora Cara Eu tô chamando muita atenção Eu tô tipo Aquilo dali, olha só Me diga Quem chama mais atenção? Eu Ou essa árvore aqui Toda enfeitada Desfile em Matawiki Calvin Klein Com passada de rainha de bateria Modelo abusada E foi O shopping está bastante movimentado hoje Everton 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 é viciado em fazer compras Olha lá Cadê ele? Everton? Ué Cadê ele? Aqui, ó Já é de olho pra comprar alguma coisa A minha jaqueta está descascando Olhem só isso É a nova moda By Ingrid Johara O Thales acha que eu tô parecida com uma paquita Pessoal, estou de biquíni de noite No shopping Eu não estou gostando disso Eu sou a Thay da Costa Conhece a minha música, ó Ó Chama suas amigas Faz sorte Chama suas amigas Faz sorte E gostam Pra fazer o aquecimento Da Thay da Costa Vai 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 Pé 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 Eu vou agora ensinar as minhas dançarinas a dançar Como vocês sabem, o Thay na Costa dança muito bem Eu não Dançar agora, né pessoal? Então vamos lá Que piada é essa, né? Pessoal, vou postar essa foto aqui lá no meu Instagram Que é o arroba rara ingrid Vai lá e comenta assim Hashtag vindo vídeo Que eu vou dar coração em todo Estamos ajeitando aqui a bota Que ela tá soltando Nossa, sua maquiagem tá muito boa Ah, é, né? Também gostei E parece que foi tudo que fez Não, não, não 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 Pessoal, já estou suada aqui De tanto que eu dancei Mas olha só como é que tá Olha, gente, como é que tá isso Ai Tá descascando Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Deixa muitos seus likes aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos Que vão acontecer aqui no canal Um beijo E fiquem felizes Tchau 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 E aí